Olá pessoal, vamos falar agora aqui nesse vídeo um pouquinho sobre a distribuição normal, talvez a distribuição de probabilidade mais importante, mais utilizada que nós temos aí em diversos exemplos. Qual que é a ideia aqui na distribuição normal? Se nós pegarmos a função que define a distribuição normal é esta daqui, esse fzinho minúsculo de x. Ele é chamado a função densidade de probabilidade, dado lá por 1 divididos por sigma que multiplica a raiz de 2π, isso aqui tudo multiplicado por e elevado a menos meio que multiplica x menos mi sobre sigma elevado ao quadrado. Nós podemos observar que aqui na função existem dois parâmetros, um parâmetro é o parâmetro sigma e o outro é o parâmetro mi. E além disso, não cabe aqui neste vídeo, mas nós temos um resultado que a esperança da distribuição é lá dada por mi, é o parâmetro mi e a variância da variável aleatória que segue a distribuição normal é sigma ao quadrado. O que isso significa e acaba se traduzindo em termos operacionais para nós? Acaba sendo dito que a distribuição normal tem dois parâmetros, o parâmetro média e o parâmetro desvio padrão. Parâmetro média é aqui o parâmetro mi, porque a esperança da variável aleatória é ali a ideia do valor médio dela e a variância é sigma ao quadrado. Como o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, consequentemente o desvio padrão é sigma. Então, de maneira teórica nós temos que a esperança da variável aleatória que segue distribuição normal é mi e a variância é sigma ao quadrado. E daí, de maneira mais direta, nós acabamos dizendo que a distribuição normal, então, tem dois parâmetros. Parâmetro mi, que é a média, parâmetro sigma, que é o desvio padrão. Dessa forma, se nós pegarmos esses três desenhos que tem ali, que representam três funções diferentes para diferentes valores de mi e sigma, se nós compararmos aqui essa distribuição que está aqui em verde, essa variável aleatória, ela tem uma média mi e a média é justamente o valor central ali que nós temos. E, além disso, existe um desvio padrão sigma 1. Se nós pegarmos a em preto, nós temos aqui também a média dela, né? Vou colocar aqui como mi 2. E, nesse caso, nós temos que mi 2, até vou deixar aqui na cor outra em verde, que é igual a mi 1. Os dois casos apresentam a mesma média. O que difere uma da outra é o parâmetro sigma, lá o desvio padrão. No caso aqui, da distribuição que está em preto, nós temos ali o sigma 2. E como a função aqui no caso de em preto, ela está mais espessa, está mais aberta do que a do caso em verde, nós temos que o sigma 2, ele é maior do que o sigma 1. Então, parâmetro mi, que é o parâmetro de média, controla onde que a distribuição está centrada, está centrada e o parâmetro sigma, que é o do desvio padrão, controla a abertura dela. Se nós pegarmos esse caso em vermelho, nós temos aqui uma média mi 3 e um desvio padrão sigma 3. Se nós compararmos os casos em vermelho e em verde, nós temos que os valores das médias são diferentes. Temos que mi 3 é maior do que o mi 1. A média, para esse caso vermelho, é maior do que para o caso verde. Só que quando nós pegamos os valores de desvio padrão, nós vamos ter que o sigma 3, ele é igual ao sigma 1. As duas têm ali a mesma abertura. E trocando os valores de mi e sigma, nós teríamos aí desenhos diferentes. Seguindo aqui um pouquinho sobre a distribuição normal, o interesse, muitas vezes, nós conseguiríamos encontrar o seguinte. Dado que nós temos uma variável x, uma variável aleatória x, que segue distribuição normal com os parâmetros mi e sigma, nós queremos saber qual que é a probabilidade dessa variável aleatória ser menor ou igual a um valor x. Isso daqui, em termos matemáticos, é dado pela expressão integral de menos infinito até x de f de x de x. Vou deixar aqui um pouquinho de lado essa parte da expressão e vamos pensar aqui num exemplo. Pode ter lá que a demanda semanal por farinha de trigo no mercado vende tudo, segue uma distribuição normal com média de 800 unidades e desvio padrão de 70 unidades. Qual a probabilidade da venda em determinada semana ser de no máximo 660 unidades? O que nós estamos vendo aqui nesse caso? Temos lá o nosso eixo x. Vou pegar aqui o nosso eixo x e temos no caso aqui o desenho em que teríamos o valor central como sendo o 800, o 70, não tem como nós diretamente visualizarmos sem a comparação, mas ele é quanto que está ajudando a controlar quanto que essa curva está aberta e nós queremos saber o seguinte, qual que é a probabilidade de a venda ser de no máximo 660 unidades em uma determinada semana? Isso daqui pode ser obtido calculando a área embaixo da curva acumulada até o valor 660. Essa área acumulada embaixo da curva pode ser calculada utilizando aqui a integral. Então, quando nós pegamos e voltamos aqui no exemplo mais genérico, nós estamos interessados em dado um valor x, qual que é a probabilidade da variável ser menor ou igual a esse valor? E isso daqui, que temos até reforçado aqui como a probabilidade da variável aleatória, que aparece aqui em maiúsculo, ao primeiro termo, primeiro x ali em maiúsculo, que é para referenciar a variável aleatória. E o segundo x aqui, que aparece do lado direito da expressão, é em minúsculo, nós estamos dizendo qual que é a probabilidade da variável aleatória x, que segue distribuição normal com média a mi desde o padrão sigma, ser menor ou igual a um determinado valor x. Isso daqui nos dá a função distribuição acumulada, ou simplesmente função distribuição. Isso daqui é a nossa função distribuição acumulada, muitas vezes chamada simplesmente de função distribuição. Depois nós vamos observar no Excel, em alguns exemplos numéricos, como o que é a função distribuição acumulada? Que é o comportamento dessa curva aqui, dessa função f zona de x. E daí a gente vê aqui já pelo exemplo, que temos uma encrenca a ser tratada. Como que nós vamos calcular essa integral daqui? E a má notícia é que se nós substituirmos ali no lugar do f de x, a nossa expressão da função densidade de probabilidade, lá da distribuição normal, se fizermos esta substituição daqui, não existe uma maneira analítica de nós calcularmos essa integral. E o problema de conseguir calcular isso é presente já há muitos anos em diversos estudos. E precisava-se ter alguma solução. Então, uma ideia natural de quando nós precisamos realizar contas, e que essas contas são complicadas, é alguém faz uma vez as contas, elas ficam em tabelas registradas, e quem quiser consultar, simplesmente consulta a tabela. Não precisa calcular do zero de novo. E se nós observarmos, essa função f de x, ela depende dos valores de mi e de sigma. E não seria viável ter uma tabela para cada combinação de valores de mi e sigma. E daí, vem a ideia da distribuição normal padrão. O que é isso? Nós temos um resultado que diz o seguinte, que se x, a variável aleatória x, segue distribuição normal com média mi, desiu padrão sigma. Então, só recapitulando um pouquinho aqui de notação, esse til que aparece aqui é para dizer que segue, e aquele n ali é um pouquinho diferente para referenciar que é a distribuição normal. E daí, entre parênteses, ficam ali os parâmetros. Se x segue, então, distribuição normal com média mi e desiu padrão sigma, nós temos que, até vou colocar aqui, o do c, então, z igual a x menos mi sobre sigma, se nós fizermos essa mudança aqui de variável, nós temos que isso daqui segue distribuição normal com média zero e desiu padrão 1. Este caso particular em que a média zero e o desiu padrão é 1 é o chamado de distribuição normal padrão. E com isso daqui, basta ter uma tabela da distribuição normal padrão, para quando a média zero e o desiu padrão é 1, e independente de qual seja a nossa média mi e o nosso desiu padrão sigma, nós podemos fazer a conversão aqui para uma variável que segue distribuição normal padrão. Então, se nós pegássemos aqui nesse nosso exemplo que nós temos de média 800 unidades desde o padrão 60, desculpa, desde o padrão 70, e nós queremos saber lá qual que é a probabilidade de ser menor ou igual a 660 unidades, nós podemos fazer o seguinte, nós vamos pegar lá e fazer z, com a ideia de x menos mi, sobre sigma. Então, a gente vai colocar que o nosso z aqui equivalente, o x que está de interesse para nós é o 660. O valor de mi é 800. E o valor de sigma, que é, no caso, 70, o desiu padrão, nós temos aqui, então, que esse valorzinho de z é 660 menos 800, que é menos 140, divididos por 70 menos 2. Significa o seguinte, que encontrar qual que é a probabilidade da nossa variável aleatória original ser menor ou igual a 660 é a mesma coisa que encontrar qual que é a probabilidade da variável que é a distribuição normal padrão ser menor ou igual a menos 2. Então, essa mesma ideia poderia ser realizada qualquer que fosse o nosso parâmetro mi, qualquer que fosse o nosso parâmetro sigma e qualquer que fosse o nosso x de interesse. Então, com isso daqui, nós temos a parte teórica, assim, principal, introdutória sobre distribuição normal padrão. Na sequência, vamos analisar um pouquinho de exemplos utilizando lá o Excel. Obrigado pela atenção e até a próxima.